Música 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 Arliguia, calocão, pega gaita, tritufinha, machucada, rurica, manchona Transportada, eu não vai a me bufar, sulfita, entende, migutico, se que pode terminar E disparo na cara, venda na mano, regalos de risa, rapati, veruelos Arribunda, ui! Sarabora! Lubi, salva, Lubi, salva, Lubi, salva, Lubi, salva, Lubi, salva, 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 ui! Viva aqui pra lá já Amante o manhã mano E o número subriado Me arrapa se tu me gostar Me arrapa se tu me gostar Viva aqui pra lá já Amante o manhã mano E o número subriado Me arrapa se tu me gostar Me arrapa se tu me gostar Me arrapa se tu me gostar E o número subriado Me arrapa se tu me gostar Me arrapa se tu me gostar E o número subriado Me arrapa se tu me gostar E o número subriado Me arrapa se tu me gostar Ani me lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Ani me lê-lê-lê-lê-lê-lê Ani me lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê